Você imagina uma pessoa que tem ansiedade, uma mulher que tá lá com ansiedade, ela fala eu quero tomar floral pra ansiedade, mas não tá disposta muito assim a falar sobre o que ela tá sentindo não, ela só quer que o terapeuta ou ela vai lá na farmácia e fala eu quero um floral pra ansiedade. Não se envolve com o problema, não olha pro que aconteceu, toma um ansiolítico pra tentar resolver. O que que acontece? Se essa pessoa não resolver a raiz do problema, não vai solucionar, ela não vai ter ajuda a longo prazo. Qual que era a raiz do problema dessa pessoa? Sofreu um abuso na infância, se sente, tem problemas de relacionamento, se sente inadequada, se sente culpada, passa um monte de coisa na cabeça dessa mulher. Vai resolver tomar um floral que tá escrito ansiedade, sendo que a gente não tá olhando para o problema real, oficial? Vai resolver gente? Vai resolver só tomar um ansiolítico? Não vai, né? Entendeu? Captou a mensagem agora? Por isso que quando eu falo pra vocês que não existe fórmula pronta de floral, é porque a gente considera a pessoa um ser individual, com uma história individual, que sofreu determinadas coisas e que sente, que reage ao mundo a partir de uma lente. Então não dá pra ignorar a história da pessoa quando você tá fazendo um atendimento, quando você tá se cuidando com os florais. Vamos mudar um pouquinho esse olhar? Porque eu recebo muita mensagem de pessoas falando, ai Thaís, eu quero tomar floral, mas me passa um floral, me manda mensagem no Instagram pedindo floral. Não é assim que funciona gente. A gente precisa olhar para essa sua dor, para olhar para a sua história, você precisa honrar a sua história, você precisa reconhecer isso, tá bom? E resolver o problema na raiz mesmo do problema.